Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tranquilo Tranquilo e sereno aqui no embate Vamos lá, então, o episódio que nós vamos falar hoje, o Leandrations Hoje vai ser A Taste of Armageddon Com a história do Robert Hamner e o roteiro por Steven Karabatsos e o Robert Hamner Direção de Joseph Pevney Exibido em 23 de fevereiro de 67 Mais uma volta, o nosso nome mais bonito da profissão de ser clássico é Steve Karabatsos Esse é um nome de respeito, é o nome que você lembra, né? É, lembro de tudo O cara, como é que é teu nome? O nome é Steve Karabatsos É um negócio que tu vê assim e fala, porra Exatamente Tu é um homem de respeito Que dia ele foi exibido, Leandro? 23 de fevereiro de 67 Boa, 23 de fevereiro Vamos lá? Vamos ver o episódio? Pera lá, tô já em pause aqui Tá com a Netflix aí? Todo mundo em pause também em casa, né? O pessoal que vai efetivamente acompanhar nós Quando você quiser Um, dois, três e... Começou pra mim Tá, aqui tá a interface passando Agora vai cortar Vai cortar Vai cortar agora pra ponte Pra o pessoal se localizar aí Ô, Leandro, começando o episódio aí primeiro Uma coisa que me incomoda um pouco Tipo assim, eles foram a moda louca pro planeta, entendeu? Eles não, tipo assim, mandaram contatos, entendeu? Virtuais, né? Esse aspecto do início da trama Foi uma das coisas que foi Que teve idas e vindas na escrita dele Originalmente era pra Enterprise Tomar uma chuva de meteoro Ficar danificada e aí precisar parar lá Depois eles viram que eles estabeleceram Num episódio com o Mudge Acho que eram mulheres de Mudge Que a Enterprise tinha escudos Que aguentariam uma chuva de meteoros Aí eles até perguntaram assim Por que a gente fica danificando a Enterprise? Vamos parar com isso, né? Aí eles inventaram aí Esse maluco da federação aí Que tá indo com eles Pra abrir conversa diplomática com os caras E assim, é mais uma situação de que assim Tem um oficial civil da federação na ponte E ele vai ser o chato do episódio, né? Vai ficar causando Mas nesse ponto de vista diplomático Faz sentido pra ti, Leandro? Ah, assim E é meio que assim É você ir na casa dos outros Fazer visita sem avisar, né? É, entendeu? É um negócio meio estranho Isso inclusive já ouvi Não existe coisa mais discordial Do que ir na casa dos outros sem avisar, né? Você vê que o cara tem um senso de urgência Com esse negócio, tá vendo? Ele traz umas regras aí De, ó, eu tenho que ir lá E você não vai, entendeu? Porque o planeta O planeta mandou uma mensagem Que o Kirk decodifica aí Falando assim Ó, não cheguei perto Não, o cara não quer saber Entendeu? Então assim Então se tem alguém Que violou a primeira diretriz aí É esse cara, não é o Kirk Pra começo de conversa É um negócio que soa até bem imperialista, né? É, exatamente, entendeu? Assim O Kirk fala, ó Vamos mudar de ideia Porque os caras não querem que chegue O oficial federado Que bate o pão na mesa E fala, não, vai aí Ponto final, entendeu? E nada explica o A obsessão e o cara Não é algo assim Tipo assim Não, é por assim O diálogo Não vai mudar o preço do dólar amanhã É, o diálogo Estabelece que é um negócio assim É, estabelecer relações diplomáticas Não tem nada em particular Exigindo que isso aconteça hoje É, o poder se construir De uma forma, tipo assim Ah, uma rota comercial Passa por aqui Que precisa ter os caras, entendeu? É, se fosse alguma coisa Mais específica, entendeu? Mas foi mais generalizado Isso aí mesmo, entendeu? É de se notar também Que assim Nesse episódio Que é estabelecido O nome completo Da federação, né? Exato Federação Unidos dos Planetas Sim E é de Nikun também, né? Que fez isso Ele tinha estabelecido A federação Enquanto entidade Que tem a frota Era lá Em arena, né? E agora Eles colocam O nome completo dela Mas foi de Nikun também, né? Foi ele Foi ele que criou Ele que uniformizaram Isso finalmente Aí, né? Então aí eu keep falando Assim no diário, né? Falou assim Ó, tem que ser a todo custo Relação diplomática Com os caras Mas, meu Por que, né? Eu não sei de onde eles tiram Esse senso de urgência A última nave Que pintou lá Foi há 50 anos É, tem um pouquinho De suposição aí Do Spock agora, né? Sim E Fale Ele tá falando assim Ele tá colocando O que eles sabem No momento, né? Eles têm uma guerra Com o vizinho Teve uma nave Federada Que foi lá E nunca mais voltou Então assim Então tem É pouca coisa Que eles sabem Na verdade, né? Por isso que Não faz muito sentido, né, bicho? Porque assim Ah, ficou 50 anos Sei lá Agora é uma busca Obstinada, entendeu? É, assim É um pouco assim Dá a entender Que assim Eles estão Faz parte Do mandato Da Enterprise Buscar novos mundos Blá, blá, blá É que nesse momento Eles já sabem Da existência Desse novo mundo Tem um pouquinho De uma informação No contato E E E agora Eles querem chegar E fazer um contato Mais formal, né? Exato Mas assim Do nada, né? Aleatório É, teria que ter Mais conversação Por rádio Subespacial Vai, pra falar assim Ó, tudo bem Vocês não querem Que a gente vá aí Mas por quê? Sim Eles chegarem Absolutamente surpresa, né? Entendeu? Assim, é bem assim, ó Tem que ir, né? Esse começo É super um tapa Na cara De quem diz Que a frota Não é militarizada Ah, sim, é Tem uma liga Muito clara Estabelecida, né? Entre a frota E oficial civil Não, não E eles acham Essa tomada Agora do planeta Aí No roteiro original Tinha muito delas Mas eles foram podando Foram podando Foram podando Por custo, claro, né? Até que o planeta Virou só um monte De corredores Mas o que eu tava te falando Eles agem de forma Completamente militar Nesse começo, né? Sim, é Entendeu? Ele Dá uma Uma diferenciação Clara Pra uma situação Mais Não tão Marcial Vamos dizer Exato Exatamente E aí eles chegaram Que na verdade Eles chegaram nesse fundo Umas mil vezes, né? É Toda vez que eles saem Entram ou saem do planeta Por esse fundo aí, né? Exato Não, eu tô dizendo De qualquer planeta Da série, né? É, mas assim Mas a remasterização Deixou legal Esse Matt Penting Melhorado aí, né? Porque deu um pouco De movimento a ele E tudo O Kirk já curtiu a vibe, né? É, ele já Se interessou mais Pela situação Embora Embora Em versões Anteriores Do roteiro Ela se envolvia Bem com o Kirk Porque tem uma troca De olhares ali, né? Sim, sim Isso aí foi meio que O que restou Dos tratamentos Anteriores Da história Diz que ele gostaria De acabar Com a Guerra Virtual Porque ele se apaixonou Por ela E ela iria pra lista De mortos, né? É, não Isso ainda Tá na história, né? Ele meio que Não se conforma, né? Quando é o pós dela, né? Não, não Claro Mas assim Mas é como Ela trata com ele Em particular Diretamente Entendeu? É mais uma coisa Que fica ainda Mais próxima a ele Entendeu? Não, mas Isso seria o plot Geral, lembro Ele faria tudo Porque ele se apaixonou Por ela E aí diz que a produção Achou um tema menor Mas eu discordo Com o grande A produção Acho que se ele Fizesse isso por amor Não poderia ter ficado Ainda mais poderoso O episódio Poderia Mas também assim Acho que O embasamento Da motivação Não ficaria legal Entendeu? Eu acho que Estão com as pessoas Apaixonadas É É um negócio Que assim Eu acho que Da maneira tal Qual foi ao ar Ficou melhor Eu diria Sim, mas Eu acho que Do ponto de vista Do Kierke Faria todo sentido Ele fazer por amor Entendeu? Eu faria Você vai causar Você vai causar Tanta zona Numa civilização planetária Por causa De uma mulher Que você conheceu Há duas horas É É meio uma síndrome De Meridian Também É Complica também Você começar a querer Afundar o personagem nisso Meridian Que a Dax Resolve Largar tudo e todos Para um cara Que ela conheceu Pois é Eu acho que Assim O que O episódio Escreve isso De maneira Para 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 benefício De quem está assistindo Ter esse mistério Entendeu? Mas assim Mas os caras Podiam meio abrir A história logo Falar assim Estão em guerra Estão tendo uma guerra Que é assim Assim E vocês tem que Cair fora Por causa disso Mas não Os caras vão tocando Vão tocando Até uma hora Que ferra Entendeu? É Podia ter avisado Por raio Subspacial As regras do jogo São essas Você quer vir Brincar Você está Sujeito Entendeu? E do ponto de vista Da guerra virtual Leandro É um assunto Muito sci-fi Né cara? É É um tema Bem sci-fi Eles comentaram isso Eles consideraram Que era uma das Dos pontos positivos Do episódio Até né Você lidar Com um tema Bem sci-fi Mas trazendo Um paralelo Muito claro E a referência Pra 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 o espectador Né O Os caras da NBC Gostaram Porque era Um episódio Que tratava De questões De questões Sociais Da época Mas sem Fazer Sem ser pedante Sem Sem Esfregar na cara Entendeu? O que Soou bem Pra todo mundo Envolvido Entendeu? Falando assim Não, esse é o tom Correto de a gente Endereçar essas questões Entendi Mas do ponto de vista Da guerra virtual É uma coisa Iper fria Né? Um negócio bem E não é totalmente Frio Porque assim Porque é uma simulação Meio Os caras tão jogando Aqueles Age of War Civilization Entendeu? Os caras tão jogando Battlefield Então Tem uma pinha As bombas virtual Caem num certo local Da cidade deles Lá Entendeu? Só que é virtual Até o tipo de arma Que cai Sim São meio que jogando Battlefield Ali né? É Entendeu? Só que aí Ou seja Não tem ferido Não O cara tá tudo bem E o cara morre Eles eliminaram Feridos da história Exato Que também não faz sentido Mas o lance Existe um negócio Frio ao passo Que a pessoa se apresenta Pra câmera Câmara lá do Olha lá O cara falou assim Os caras se ferraram Se ferraram Não é engraçado Ah é Enterprise Não era ali Especificamente Na verdade Então o Kirk Não tem que morrer Isso é uma coisa Também que foi adicionado Depois Quem acaba ficando Meio com Em risco Entre aspas É a Enterprise O grupo avançado Não tá Não tá Morto Então no caso O Kirk Ele poderia Ter um negócio vivo Agora também Os caras também São muito Muito cabeçadura Porque assim Uma vez que eles viram Que os caras Tão realmente dando trabalho Pra ser convencida De De serem desintegrados Porque Ah essa é a regra do jogo Aí os caras É óbvio que os caras Não vão gostar Dessa história Entendeu Aí assim Por que eles vão Entrar em contato Com o inimigo deles E falam Tem uns caras Aqui que apareceram Do nada Dá pra desconsiderar Eles do jogo Entendeu Aí eles não tinham Problema nenhum Eles continuavam Na guerrinha deles Mas não Mas será que os inimigos Iam aceitar Podia também não aceitar Entendeu Mas aí assim Agora tem uma seita Aí depois Horas depois Fala assim Por que vocês não aceitaram Aquela Os caras Causaram aqui Quebraram Todos os nossos computadores Agora ferrou Os caras fizeram Raio que o par É Então assim Então Mas assim Mas isso é coisinha Aqui e ali Que a gente comenta Assistindo o episódio Desse ponto Dentro da lógica Que o episódio Estabelece É uma história Muito instigante Eu acho Não Também acho E aí a pergunta Que eu te faço Leandro Tu te convence Que uma civilização inteira Se apresentaria Aquelas câmeras Lá do suicídio Pra morrerem As pessoas teriam Esse nível de civilização Porque outras pessoas teriam Todo mundo Porque o cara falou Que nesse ataque Morreu um monte de gente 500 mil pessoas É Então Assim Todo mundo Ninguém Nenhum Não tem um cara Que 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 fala Que fala não Não Até pode ser que tenha Por isso que os caras Tem forças de segurança Forças de segurança Armadas Pra empurrar o cara Pra dentro Que ele goste disso Ou não Mas todo mundo Vai quieto A maioria Pelo menos Mas E isso convence É Eles estabelecem Que Que Principalmente no diálogo Dela com o Kirk Que todo mundo Vai Todo mundo Vai quieto Ela podia ter comentado Ó Tem um ou outro Que Entendeu Enche o saco Mas tem que ser Que Que do ponto De vista Filosófico É muito interessante Tu pensar Uma sociedade Desse jeito E Cara É um episódio Tão instigante Que tu consegue Resolver Com a ação dele Tão fácil Não é Dá bons debates Até hoje Deu É um episódio Muito citado Quando se comenta A série original Fez discussões A respeito De questões amplas Até isso A farmacêutica Sempre Tá Nos Exemplos Citados Disso Aí a pergunta Que eu te faço Tu não acha Que a federação Mete o BD Onde ela não devia Meter Ela não devia Só Tipo Voltar Para a Enterprise Quando Eles tiveram A chance Não era só Tipo assim Voltar para a Enterprise Grande abraço Para vocês É Mas assim É aí que tá O episódio Propositalmente Escreve E isso Foi inserido Em Rascunhos Posteriores Da história Uma Causa Bela Esclara Para o Kirk Invocar E Acabar Com essa história Então Mas isso é certo O fato da Enterprise Ter sido Inserida Nos mortos Porque se não Tivesse acontecido Eles teriam subido Na nave E ido embora Não Mas mesmo assim O certo é se fazer E eu Não sei Eu não fechei Essa equação ainda Talvez não era Quando eles imobilizam O povo lá Era tipo assim Scott Tanto para subir Grande o braço Eles já não destruiam A sala de guerra Não Eu acho que Se Não Eu não acho O episódio meio Deixa isso implícito Se a Enterprise Não tivesse sido Destruída Entre aspas E o cara Não tivesse Invocado Com eles E o Kirk Ia subir De volta Para a nave E falar Para o embaixador A situação é essa Você quer descer lá E tomar um tiro Virtual E os caras Te mandar Para Para o desintegrador Fica Fica você Então Não Eu estou falando No mesmo tempo De tudo o que aconteceu O certo era o que Fazer o que ele fez Ou subir Não Eu assim Eu consideraria Que assim Uma vez Que os caras Consideraram Que a nave É Essa baixa Virtual Da guerra E agora Os caras estão Querendo empurrar A tripulação Na marra Para dentro Dos desintegradores A tripulação inteira Eu acho Que isso Isso Dá Área de manobra Para o Kirk Fazer o que ele Bem entende Porque ele Ele ameaça Os caras Com assim Ó Se esses caras Guerram Então eu vou detonar Toda a sociedade De verdade Quer Isso é uma outra coisa Que me Que me faz pensar Muito no episódio Se ele realmente Faria aquilo Segundo consta Tem uma ordem geral Que dá autoridade Para o capitão Para aquilo Porque assim Eu O Kirk Fala para o Scott Pelo rádio Lá Quando dá chance Ele Ele Cita Uma ordem geral Ou seja Está no livrinho De regras De engajamento Deles Ordem geral 24 Não Está na regra De engajamento Mas se ele fizesse Pelo amor de Deus Queria ele ser um genocida Genocida Mas se está Se os caras Dão autoridade Para ele Para isso Então é isso A federação Da liberdade De genocídio Para os seus capitães Se você For Considerar Que assim Vamos dizer assim O Kirk Ele foi colocado Contra a parede E ele se viu Com a única carta Por cima De seus ADS Cara Eu não sei Não é tão fácil Fazer essa equação Não Não é tão fácil Por isso que o episódio É instigante É Muito propenso A abrir debates Não era muito Já que era muito Mais fácil Enterprise Mas para isso Eles precisavam Assim Ele tinha um problema A ser resolvido Eles estão lá Como refém Essencialmente Sim Entendeu Eles precisam Ir embora Eles não Estão Com maneira De voltar Para a nave Porque a nave Não pode derrubar Os escudos Para eles Se teleportarem Eles têm Que resolver A questão Dentro Meio que De termos Que acaba Com essa Questão Dica assim Ah Vocês querem Nos empurrar Para dentro Dos desintegradores Mas Pensa o seguinte O grupo avançado Não iria Para os desintegradores Tá Não era Mais fácil No lance Das necessidades De poucos No lance De muitos Proponentes Das necessidades De poucos A Enterprise Entrar em dobra E ir embora Porque era o que Ela faria De todo modo Se ela destruísse O planeta Ela destruiria O planeta E iria Entrar em dobra Não era só Entrar em dobra E não Comer um Dobra E não Cometeu um genocídio Mas é que tá Isso na hipótese De que o Kirk teria Feito a ordem Geral 24 Ele fez Não Ele não fez Ele não fez A ordem Geral 24 Nenhuma Murilo Tá doido Ele mandou Mandou fazer Não Ele mandou fazer Se A situação Não pudesse Ser resolvida Em terra Por ele Ele conseguiu Resolver Mas igual Cara Não é na minha cabeça Que isso seria Tipo um negócio Legal Tipo assim É um gen É matar Bilhões De pessoas Entendeu 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 Só que assim É uma das coisas Que ele coloca Na mesa Em relação Ao que o cara Tá falando Pra ele Fala assim Ó Você tá Ameaçando A minha nave Inteira Eu vou ameaçar O teu planeta inteiro É pra forçar A mão do cara Até por tudo isso Que é um episódio Tão instigante Ele rende Esses debates Agora O O que você fala Assim Por exemplo Uma vez que ele Dominou a situação Ali Ele poderia muito bem Voltar pra nave Sem detonar os computadores Mas aí ele já se enfesou Entendeu Só quer saber Uma coisa Agora você já cheia No meu saco Eu vou acabar Com essa história De vocês aqui Se você não tivesse Enchido o meu saco Eu ia embora Mas agora Que eu tô envolvido Da história E eu não gosto E eu não gostei Desse estilo Que vocês tem aqui Então pronto Ninguém mais tem Coisa nenhuma Isso também É que é o fim Ao episódio Que eles queriam dar Eles queriam Que o Kiko Tivesse uma postura De falar assim Não, isso não É certo Ou vocês Fazem guerra Pra valer Ou vocês não fazem guerra Pra fazer essa Palhaçada Que vocês tem aqui Não dá, né Agora eu acho Que eles fizeram Uma linha de roteiro Meio idiota O Spock Agora Que ele vai falar Agora Ó Peraí O Galo Tá aí Botando a roupinha Aí ele sai Olha o Spock Vai falar agora Acho que eu me adiantei Um pouco Na falação Peraí Isso aí é lento Pra caramba Os caras De todo um Por um Cuidado dos dias Os caras De levar Ó Ó Não deu nenhuma saída Esse ano Ele não sai Tipo É um debate Mais idiota Na história É Saiu um pouquinho Claro Que tá acontecendo É óbvio Até o Até o Papa Sabe o que tá acontecendo É Vem cá Você vai Que história é essa Que tá acontecendo aí É Rola um flexinho Né É Ele 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 não se conforma Entendeu E ele não se conforma Em particular A ela Porque ele Tratou muito Com ela Agora há pouco Rola Uma tensão Né Sim Sim O Spock Chegando aí Como quem não quer nada É ótimo Né E essas Meu filho Vem cá Deixa eu te falar Com você Aqui E o Spock Ah Pegadinha E o Spock mentiu Né Rolando É Ele exagerou Exagerou E a cara Agora ele pega a arma E cai fora Os caras estão Ficando olhando Né Ninguém faz nada Abraço pra família Ele fica falando Os caras ficam Com a cara de indignado Né É maravilhoso A dinâmica do Kik Spock Nesse episódio É maravilhosa Né Toda Toda dinâmica Dos dois É muito boa Cara E esses figurinos Cara Essa arma Não tem Não tem disparo Né Não é assim É porque Pelo que eu entendi É assim É sônica O negócio É que nem a arma Que os caras disparam Conta Enterprise É tudo sônico Entendi É a versão de mão Da arma Que os malucos Mandaram Conta Enterprise Né Sim Esses roupas Aí Esse cara Esse personagem principal Ele fez algum outro episódio Talvez Dos organianos lá Não fez? Fez Ele fez outros episódios Sim Tanto a A Bárbara Bedcock Também Que é a Mia 3 Ela fez outros episódios Ela fez a voz Da mãe Do Trelane E ela também Apareceu em Platos Stepchildren Se não me engano Platos Stepchildren É Nossa Bah Acho que Nossa A Bá define bastante Né Olha lá Agora eles Não Essa destruição Da câmara de desintegração Eles filmaram De vários ângulos Porque tem duas câmaras Que são destruídas Ao longo do episódio Né Eles filmaram De ângulos diferentes É a mesma destruição Os caras meteram fogo Em uma só Porque só construíram uma Para meter fogo Sim Sim Mas é bem feita a cena Não é É bem feita Aqueles filmam De ângulos Bem distintos Para dar uma diferenciação Quando fosse cortado O episódio O salão de produção Da série é boa Desse Vlod é bom Né Embora assim O roteiro pedia Uns negócios Muito absurdos Pedia carro flutuante Entendeu Pedia Os caras aparecerem Nas ruas Da cidade Aí o Justman Foi falando Ah meu Para né Assim Eu gostei Gostei muito Da trama Mas Vamos dar uma Maneirada Sim Porque o Janssen Era o cara Do business Né É lógico Mas mesmo O Kuhn Ele em conversa Com o Robert Hamner O Kuhn Já tinha falado Entendeu Falou assim Ó A gente precisa Trabalhar o roteiro Até um ponto Que dá pra Ser viável Né Até o ponto Você tinha que não Era viável Como O que tipo de coisa Que não era viável Ah o cara Descrevia a cidade Dos malucos Como se fosse Metrópole Entendeu Lá do Fritz Lang Entendeu Um negócio Putz Com um monte de coisa E aí eles Foram cortando Entendi Coisa que não Daria pra fazer Gosto muito Das luzes Desse episódio Depois do ataque Ela fica meio De uma penumbra Né Acho que é Muito bem feito As folhas Do Joe Pervin O Scott Tem uma fala Que é meio Eu acho Meio chatinha Porque ele fala Que ele não dá Pra usar os Fazers Com os escudos Levantados Entendeu E não é bem Assim né Mógico que dá Pra usar Fazer Com os escudos Levantados Porque senão Como é que ia fazer E a Enterprise Atira várias vezes Com os escudos Levantados É É claro Isso é básico Sim E a coisa Que a gente Não pode se apegar Também Olha lá Agora o cara Continua enchendo o saco Sempre tem o chato Você vê que tem Alguém na ponte Da Enterprise Que não está Combinando demais Vai ser o chato Do episódio Tem todo Tem todo Então um que surta O outro que fica Enchendo o saco Pra ir embora O outro que fica Enchendo o saco Pra descer Lá embaixo Aí tem que criar O conflito Claro É pra isso Que o personagem Foi escrito Pra substituir A tal da chuva De meteor Sim Mas o E o lance da bomba É relógio Tipo O nosso amigo Lá Lá no No Galeo Seven Como é que é o nome Do amigo Lá Ferris Comissário Ferris É exatamente Essa tirada É o mesmo papel Essa tirada Do Kik É muito boa Tipo assim Alguém não vou procurar Né É A lógica Ótima Cara Essas roupas Silvinas Série clássica Os caras Desenhavam Né É O William Tice Pra fazer Esses figurinos Alien Ele Inventava Umas boas Sim Porque Não é só As pessoas Nem Várias Claro Com certeza E ele não Siga Como forma Ele quer Ele não quer Só detonar Os computadores Ele quer Meter na cabeça Dos caras Que não tem Um pingo de sentido Isso que eles fazem Não Porque não faz Na verdade Não Claro Entendeu É uma coisa Completamente desumana E as pessoas Se apresentam lá E não tem Um foco social É É uma É um É no mínimo Curioso A forma A forma Que as pessoas Lidam Com Essa forma Aí ela Cai na real Os caras Tem mais dó Da infraestrutura Deles Do que deles Da vida É Daí que foi A lógica Por trás Dessa confusão Toda Sim É verdade É o lance De tu Eles darem mais valor Ao Ao material Que o Eles preferem Assim Já que um monte De gente vai morrer Então que todo mundo De gente morra Rápida E indolor Do que morrer Nos destroços De um ataque real Entendeu E é meio que o Spock Fala no começo do episódio É Entendível Nem se a palavra É compreensível Mas não é Legal Mas não é Aceitável Exato Mas é compreensível É assim Ele consegue Ver a lógica Mas ele não concorda Existe uma lógica Existe uma lógica Mas é uma lógica Escrota É É isso que o Spock Se refere no começo Porque assim Poupador Poupador Mas é moralmente Inaceitável Entendeu Tu Matar pessoas Desse jeito É moralmente Inaceitável Agora o cara vai fazer Vai jogar um xaveco Nele aí Furadíssimo Pra ele É vem cá Vem E o nosso amigo Que é o grande Master Blind Fuck É o jogador De xadrez 7D Aí tá caindo O Scott Que salva a pátria Porque ele não quer nem saber Fala assim Não vou fazer nada disso O Scott Parece ter muito Muita experiência diplomática Com o cara É assim O Scott É assim Esses episódios aí Esse né O Space Seed Space Seed também Ele começou a ganhar Cada vez mais destaque O personagem foi crescendo Sim E pra um episódio Que no começo Nem estava na série clássica O Jimmy ia cortar É Então Deixa eu ver Deixa eu ver como é Que é o negócio Essa é a última aparição Do Tenente De Paul Sim Sim Apareceu Alguns Antes desse Dois Apareceu em mais um E também apareceu Como O pai Com a cadeira de rodas Esse é um ponto O cara Tá fazendo um enorme Esforço Pra fazer valer As regras Do jogo deles Com o outro planeta Em cima da Enterprise Quando É isso Que vai botar tudo A perder Essa intransigência Dele Entendeu Que assim Que no final das contas É bom pra eles Porque aí eles Começam a se entender Com o outro planeta Lá Agora o cara Cai de uma Olha como ele é um grande É É o rei da cocada preta O Scott não quer nem saber O Scott tá certo Não pode espor a nave Agora Eu acho que tem um pouco De Assim Tem um pouco de Porque tem uma hora Que o cara vai e desce Sem o Scott saber O Spock Ele avisa depois O Spock O cara desceu Mas desceu como? Se o Scott Não se recusa A descer o escudo De qualquer jeito De qualquer momento Cara Não tinha para A pensar nisso Só se ele falou Daqui a pouco A gente vai ver isso Só se ele meter um Ah me libera Tô mandando Então eu vou te falar É o cara não Eu quero bater uma carteirada No maluco do teleporte Lá Sem o Scott saber Dá para desativar Dá para desativar O escudo do teleporte Então tem um monte de regra Se você consegue Disparar um phaser Através do escudo Você poderia mandar Um phaser de teleporte Através do escudo Você sabe qual que é O tecnoblab da ressonância Do bagulho do escudo Enfim Isso é uma puta discussão Tecnobabal De fã doido É sempre na conveniência Do roteiro Se o roteiro Precisa que não funciona Não vai funcionar Se o roteiro Precisa que funciona Vai funcionar É tipo o Pass of Terror A Enterprise nunca funcionou Antes ou depois Daquele jeito É Entendeu De disparar Parece um negócio de Marinha Contra-torpedeiro Da Primeira Guerra Mundial Entendeu Um dá um grito Para o outro Para o outro E aí a arma é disparada Nunca mais antes Nem depois Isso foi daquele jeito Antes era meu console O console estava estragado Aquele dia Essa cena deles Também é bem legal Eu acho Com o Anã Eu sou que chega bem Todo tranquilo O cara podia pegar Ele aí Ele ficava tão próximo Do maluco Mesmo que seja Um velho Mas o cara É um velho Não tem Exatamente Tudo bem Que o Kirk Está com os Kirk Foo Dá um guenta nele Essa frase Ele é muito boa Essa é a discussão Deles É excepcional Porque essa é uma Discussão filosófica Que o episódio Nesse momento O Kirk Ele já está meio Assim Ele pode Chegar a um ponto Que ele consegue Simplesmente voltar Para a Enterprise E ir embora Mas ele já está Invocado Já que a gente interferiu Então vamos resolver Já Não vamos interferir Pela metade Mas é que Agora o episódio Traz a discussão Filosófica nele Porque tipo assim Bicho Nós não somos Nada mais Que todos nós Somos assassinos Essa que é verdade Enquanto Legado histórico Enquanto legado histórico A gente só Moago Hoje 2021 A maioria das pessoas Escolhem não matar Escolhem não viver Essa vida Por mais que Esse seja O nosso instinto Porque nós somos Nada mais Que animais E vamos O conceito geral Do discurso Do Kirk No final Foi o Robert Cun Que escreveu O Robert Cun O Gene Cun O Robert Cun Quem é Robert Cun Foi o Gene Cun Que colocou O roteiro Porque é uma Grande discussão Que é muito A cara De Star Trek O que nós somos Mais do que Animais Né Sim Então a gente Acaba É super válido Toda essa discussão Eles são capazes De fazer isso Eles são capazes De destruir o planeta São capazes De fazer tudo O que eles fazem Porque eles são No fim Animais Né Essa é a questão do episódio E o que tu acha disso Não Isso A gente já está Meio que no ponto Que o Kirk Vai colocar Essa Coisa na mesa Falar assim Eu vou te dar Uns caminhos Você pode Você pode Acabar com essa palhaçada Ou você pode Forçar minha mão E eu acabo Com essa palhaçada Do meu jeito Você não vai gostar Do jeito que eu vou usar Sim Que é o lance Da discussão Ele pode usar A monstruosidade dele Quando ele quiser Ele já está Meio debochado Sim Sim Essa arma É muito Ele já estava Meio ligado Já que tinha uns Malucos Aí fora Ensinam isso Naquele que for Claro Tem que entender Ó E o cara Você acha que ele perde Muito fácil Para os caras Não É Ele dá um Guento é bom Neles O outro só fica olhando Ó Coronhada Isso aí Aqui que foi Essa coronhada Tem uma hora O cara morreu Com a coronhada Né É Ele foi rendido Só Sim Não foi derrotado Não Não Mas ele está Meio 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 desmaiado Né Uhum Esse cena é muito Boa Os caras estão Carregando Cara Tu Não sei se Tu ficou com a impressão Das cenas de ponte Desse episódio Que parece que o microfone Está mais distante Não notei Não Ó lá Essa é a cena Que ele desce E não ficou muito Claro como é Que ele desce O Enterprise Baixou o escudo Só pra ele Talvez sim Sem o Scott saber É Vamos buscar os malucos Aí No mesmo lugar Isso aí é o ponto É o ponto de encontro Do planeta inteiro Não né Isso aí é o ponto de encontro Porque tanto que Quanto coisa De onde os caras Resolveram Até se teleportar Exato E não Não é que explica Porque no fim Eles falam Que o Spock Fala que eles encontraram o ponto O cara dele Teletransport Deve ter usado o mesmo ponto Ah não Com certeza Isso aí É fácil De racionalizar Olha lá Ele não é Ele não é Nossa A história é essa Entendeu Agora você tá Arrumado Na nossa mão Aqui agora A cara que ele faz É ótimo Ele e o cupicha dele O cara Já veio o caderninho ali É Olha o choque do amigo Tchau vida Hashtag Vamos lá Que você não tem mais saída Agora ele posta Agora ele posta uma foto No Instagram Hashtag Tchau vida Hashtag Tchau vida Hashtag Foi bom quanto durou Hashtag Gratidão Agora que finalmente O Spock consegue Contato com o Scott Isso é uma construção de mundo legal Que os comunicadores Dos tenentes normalzinhos Eles não vão a qualquer lugar Esse comunicador aí Não é federado É dos malucos O Spock Teve que fazer um gato nele Pra Conseguir falar com o Enterprise Spock Que é Que tem uma experiência longa De fazer gato É assim É quem ia conseguir Fazer isso Sim Tem uma grande experiência No interior de São Paulo Fazer um gato Aí ele fala Que o cara largou né É então Mas não fala como Mas ok Entendeu Toca o jogo No intervalo Que eu venci o Scott É então Mas faria sentido O Scott baixar Só pra descer eles Entendeu Por segundos Entendeu É Tá Desce você então Não vamos descer mais ninguém Vai Exato Faria Faria sentido Aí o engraçado é uma coisa né A mulher O que ela quer é morrer né Aí Tem que segurar ela Pra ela não morrer Você tem que ameaçar ela de morte Pra ela não morrer Exato Que ela fica segurando uma arma né Ela fala Tire ninguém Ela põe a pose da ordenança Não mas a mulher poderia falar Tipo Só atire em mim Vai lá Resolvido o problema Tenta fugir Entendeu Olha lá Agora o Scott chega mais uma vez Aí com quem não quer nada né É que os dois caras atrás São São Headshirts Sim Só que estão trajados de É A facilidade que o Spock bate Nos caras Os caras do Larga Enfim Um grande abraço Olha lá Agora é o mesmo É o mesmo fogo Da outra câmera Por outro ângulo Que eles filmaram Aí a diplomacia é cowboy De seu Spock Você é grande Diplomacia cowboy Né Não é E o Spock fala mesmo Fala assim Ó É uma diplomacia Que Só como é que é É a diplomacia real Né Olha lá O cara finalmente Tá bom Vai Vamos fazer do jeito De vocês O cara Fala morrendo Chega Sei que tá De que jeito Os caras saem correndo Os outros lá atrás Não faz sentido Isso Né Bicho Os meninos Olharam pra ele E saíram correndo Já Aí o Kiki Essa agora Essa cena é muito boa Né Do Nils É Porque o Kiki O Kiki dá Dá um guenda neles Né Mesmo eles Estando preso Exato A gente falou Que esse episódio Ele foi o primeiro Que estava nessa federação Dos videoconetas Foi Foi o primeiro Onde o nome Completo da federação Foi estabelecido Entendi Os trajes Do Zeminiano São E alguns cenários Também são Remanescentes Do que foi usado Por Howl Little Girls Meioff Né É Sim O William Thies Certamente Remanejou Botou aqui Umas faixas Uns adereços Ali E depois As armas Foram usadas Como Protótipo Para as armas Que ligou Ah tá Se você Prestar atenção Principalmente A parte Da empunhadura Ela lembra Mesmo Foram usados Como protótipo Né Se você for ver Por exemplo O painel Do conselho Do maluco Tem uns props Que era do The Cage Uhum Aqui não dá pra ver No ângulo Que tá aí Agora No momento A Bárbara Babcock Que a gente tava falando Que fez Aquelas telinhas ali Era de The Cage Cara A gente tá falando Da Bárbara Babcock Que é a A Mia Tree Né Ela Além de Também Square of Goals Que a gente contou Ela também fez Ascendant Earth Né Como Uma voz Depois também fez The Tollion Web Bloodstamp Children E The Light of Cedar É Participou bastante E também fez Tipo A série Taxi Né Dallas também Cheers Ela foi uma Uma atriz de De Certo sucesso O interessante É que Esse episódio Faz uma crítica Também ao lance Da guerra do Vietnã Né Leandro Ah não Sim Tem muito disso Porque as pessoas Não viam as pessoas Morrendo nos Estados Unidos Tava uma guerra Onde não acontecia Perto deles Né É Não É que assim Tava mais assim Embora na segunda guerra Tinha muito isso também Bombardeio Campanha de bombardeio Os caras bombardeavam E não via As populações Se tomavam as bombas Entendeu Assim É que o Vietnã Tava mais perto deles Então era mais relevante Aquele momento Não Não P-Harbor Eles viram Não Mas Tô falando assim A 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 Você Conseguia A 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 impessoal. Mas, por exemplo, o pessoal do Reino Unido sentiu muito a guerra, né? Claro, tem situações mais próximas, tem situações mais longe, entendeu? Os caras estão falando em particular aí das partes mais impessoais. Eu vi esses tempos, eu vi esses tempos, o pessoal falando dessas cartas, eram um meme, tipo assim. O cara lá ficou ali meio agachado, não dá pra saber se ele tá morto, se ele tá vivo. Ô Leandro, até nesse sentido eu vi um meme essa semana, tipo, zoando o pessoal que fala do lance da liberdade, não tomar vacina, né? E aí que é uma coisa tosca, e aí os caras eram um meme do pessoal do Reino Unido que, tipo assim, tinha que ficar com as ruas de casa apagadas, né? Pra não só o bombardeio, né? O bombardeio, né? E aí se fosse hoje, teria alguém pedindo pela liberdade de ligar a luz de casa. É, liberdade é acender a luz aos três da manhã pra tomar uma bomba na cabeça. É, mas não teria que, tu tem que ter liberdade de morrer ainda, né? Então, aí eu queria dizer assim, coincidência ou não, dias depois que o CPL foi ao ar, as forças americanas no Vietnã receberam um reforço de 414 mil homens. É, foi assim, porque tava bem meio que indo pro ápice da guerra, né? De 67 pra 68, pra 69. É, que aí juntou com o Verão do Amor nos Estados Unidos, né? Foi um... E o Scott botou eles com a rua e fica indignada, né? Foi uma época bem turbulenta, né? No mundo, né? Foi uma época agitada, acho que é um termo melhor. Sim, sim. Por isso que o episódio conversou muito com a época. O legal é o Kiko passando um rodo nos caras, mandou facílimo, né, meu? Não, ele desmaiou o comédia ali, né? Fala com um golpezinho dele, né? Ele realmente passou ali, arrastando. O cara se desequilibrou por completo, né? É muito boa essa cena, cara. Ele mete um burro de fundo, pessoal. Agora o Spock mais uma vez chega, o Kiko já tá... Mas aí, vocês fazem a piada aí, né? É, exatamente, né? Eu vi que estou errado. Preciso de me estar vendo o seu Spock. Muito bom isso aí, cara. Muito boa essa cena. Agora ele vai fazer os contatinhos com o seu Spock, com o seu Scott, na verdade, né? É bizarra. Olha, aí os caras usaram várias vezes, né, de computador. Não é isso aí também, não é o coisa lá, o... Como é que é o nome do comédia lá, o... Ai, meu Deus, do Orarubra. Ele tá na Orarubra? É o Landru, não é o Landru? Ah, você tá falando do console do computador? Isso. Não, o Landru era mais... Era maior, entendeu? Esses computadores aí apareceram em The Manager. Era onde o Spock fez o gato dele lá pra enganar a Enterprise com a gravação do Kirk. O Spock tinha pós-graduação... Nossa, tu parece que tô bêbado, não sei se citar uma frase. O Spock tinha pós-graduação, né, em gato, né? É, pô. Aí ele já até olha, já até sabe tudo, já. Ó, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Quintalos é muito tempo pra uma guerra, né, né? Consideravelmente, né? Assim, é que os caras meteram um número alto aí pra ser um negócio ridículo, entendeu? Os caras estão em guerra desde o século XVII nosso. Sim, mas não teria que ter acabado as civilizações numa guerra de 500 anos? Então, pelo modo deles, não, né? Era uma guerra sem que... Mas aí não morreriam mais pessoas que nasceriam? Tipo assim, morreram 500 mil pessoas só nesse dia. Então, por ser computacional, um dos dois lados não podia falar assim, ó, a gente fez aqui um ataque que matou todo mundo. Podia fazer isso, entendeu? O que que impede? É programar de computador? Mas eu sei que tem umas regras muito claras no programa de computador dos caras aí, entendeu? Ah, pode ser no mínimo matando tanto e no máximo tanto. Ou é uma guerra realista ali no Battlefield deles, entendeu? É quando eles mataram. Os caras não têm cheat codes, né? É, não tem como roubar no jogo, entendeu? Mas, tipo assim, eu no GTA que tu bota o código lá e tua escopeta tem mil títulos. Os caras não ficam, entendeu? Não ficam colocando umas trapaças aí, não, né? Não tem trapaças lá, o pessoal é de caraca, Leandro. Agora vocês caem fora aqui que senão vocês vão morrer pra valer, meu. E aí eles... Esse phaser que eu não gosto de série clássica, que é o... É, esse é o phaserzinho meio portátil, né? Eu gosto... Não são portátil, mas bem portátil, né? Eu gosto do phaser clássico, eu gosto da pistola. É, o phaser com o phaser mesmo. Eles não gostam de série clássica, eles usam muito pouco, né? Não, assim, esse phaser que o Kirk tá, ele encaixa no outro. Ele é um módulo do maior. Porque aquele lá é mais pra situação de tiroteio, né? É, dá pra entender que aquele lá teria uma carga maior de energia pra aumentar a força desse aí, vai. E eu gosto mais também do lance do tiro, sabe? Não o tiro longo, sabe? Não o contínuo. É, que o tiro contínuo é uma característica de jornada já, né? Mas acho feio. Scoville, por exemplo, não tem. Os phasers da Defiant são pulsos, não é tiro contínuo. Por exemplo, eu gosto muito mais do estilo da Kelvin. Os phasers, é tipo phasers da War, né? Acho melhor. Mas assim, por exemplo, os phasers da Voyager que correm por aquele trilho e aí saem, é legal também, entendeu? Aí é um tiro contínuo. Não, eu não sou muito fã de tiro contínuo. Prefiro... Porque aí, acho que deixa a luta muito lenta, sabe? Não sei o que você acha. É, ou estilos, né? É. Agora o Kirk vai botar as cartas na mesa, fala assim, ó, isso não faz sentido, entendeu? Fala assim, ó, para essa história, vai, chega. O Kirk sempre salvando o dia com a retórica. Opa. Nesse caso aí, ele detonou o computador e depois falou a retórica, né? Não foi o contrário. Não vou contar. É muito bom. Mas esse discurso é muito real dele, né? É, ele fala assim, ó, não tem razão nenhuma para os caras lá não verem o que nós estamos vendo aqui com vocês, entendeu? Eles também não vão aguentar uma discussão em massa, né? E aí, então, lógico, ninguém aqui tá... E aí, e a mensagem de Star Trek, ninguém é tão diferente que não consiga a paz, né? Sim, claro. E a federação já metendo o B dele? Ah, já que tá aí, né, já que causou toda essa confusão, né, então ajuda a resolver também, né? É, aí o cara também já sendo pedante, né? Ele já ironiza o lance de uma pequena experiência, né? É, exatamente, né? Falou assim, ah, tá bom. Bom, agora vai servir pra alguma coisa a viagem do cara, né? Pois é, acho que daí a impressão que ele fica lá, né? É. Dá a entender que o cara fica e depois vai ter mais naves aí, vai pra mandar os cupincha dele pra trabalhar com ele, né? Vai trabalhar com ele sozinho também, né? O que faria sentido é, por exemplo, uma nave como a Enterprise servir de palco de negociação entre as duas raças, né? Sim, poderia ter irmão. Território neutro. Território neutro, né? Sim. Que teve alguma coisa assim, acho que na Enterprise, na nova geração. Posso estar enganado. Não, teve várias vezes até. Olha aí. E agora tem o nosso bate-papo final de palestra. É, o bate-papo na ponte. É maravilhoso essa cena, né? É, são muito boas, né? Aí o Gura já vai conversar também, quer saber do Spock como é que foi lá embaixo. Aquele bate-papo clássico, né? De fim de dia. Happy Hour. É. Essa cena, esse tipo que o Lower Decks tem no final do episódio, no refeitório, né? É, as de Lower Decks são no refeitório, né? Quando tem lá. Mas só faltou aí uma cervejinha pra cada um, né? Não, e o próprio Kirk admite pra eles aí, falando assim, ó, que ele meio que jogou verde com ele maduro, né? Exato, exato. Agora essa fala é muito boa, agora que ele vai ter o Spock Plus dos Milagres, né? É, até assim, aí tem aquela deixazinha musical cômica nesse momento aí. Não, deu, 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 deu. Aí, agora esse diálogo é maravilhoso. A edição, puta, é muito bom isso aí, velho. Eu gosto de acreditar em sorte, quase acreditar em milagres. Não, não, não vou abusar também, não, vai. Muito boa essa cena, cara. Muito bom, é. É suco do que distorce de melhor, né? Uhum, com certeza. Fim do episódio, Leandrão. Mais um. Consessões finais, Leandrão. Não, é um episódio muito relevante, entendeu? Assim, ele tem certos elementos dele que acho que não envelheceram tão bem. Mas a execução dele e a ideia, principalmente a ideia por trás, é totalmente a cara de jornada, entendeu? E tem uma mensagem que ressoa até hoje. Tinha uma anedossa pra falar dele. Ah, sim. Tem uma história interessante que, assim, uns meses atrás eu passei por uma tuitada de alguém que tava comentando, que, assim, a gente sabe que ficou ensino à distância pra todas as escolas do mundo, aquela coisa toda. Então, exatamente. Tem que conseguir dar o ar, provavelmente eu não tô mais. Ok, mas então, mas naquele momento da tuitada, uns meses atrás, a mãe comentando que a filha dela tava em ensino à distância, todas as aulas por Zoom e tal. E eu não lembro o que foi que a menina fez, mas ela precisava ser disciplinada. E a mãe comentando que ela recebeu um e-mail com um link do Zoom pra uma reunião do Zoom que era a detenção dela. Ela tinha que abrir o link do Zoom e ficar na frente da câmera em detenção. A reunião do Zoom era só isso, não tinha nada, era só ficar em detenção. Então, imediatamente me veio a testa Farmageddon. Totalmente testei isso, a Farmageddon, o negócio. É uma detenção virtual. Uma detenção virtual, do Zoom. É maravilhoso. Você vê como o negócio ressoa até nas coisas pequenas hoje em dia. E pra mostrar como tos em visionário, né? Exatamente, entendeu? Pô, aconteceu um treco igualzinho aí, os malucos. O software não é desintegrar a menina, é deixar ela uma hora plantada na frente do computador numa reunião do Zoom vazia, que é a detenção dela. Mas detenção é uma coisa que é muito americana, né? É, não, é totalmente americana. É o contexto deles. Você botar os moleques na classe lá pra ficar olhando a parede, ficar fazendo alguma coisa besta lá e tal. Mas aí os caras transplantaram isso pra o virtual. Até porque no Brasil nunca ia funcionar, né? Nosso cheitinho brasileiro, né? Pior ainda, né? Terminal tinha feito uma sociedade dentro da sala de aula. Né, ia ser só o The Breakfast Club, né? Direto. Isso aí. E nosso quadro, Leandro? Então, como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual. Igual. Bastaria o Enterprise e o maluco falar pra Enterprise e pro planeta... Os dois planetas estão lá há 500 anos brigando desse jeito. Então, eles estão lá igualzinho. Então, não teria de qualquer jeito. Muito obrigado por mais um episódio, Leandro. Um momento bom nas costas. Qual que é o próximo episódio? É o The Side of Paradise. The Side of Paradise. Então, estaremos voltando aqui há 14 dias com o The Side of Paradise. Muito obrigado, Leandro Enchon. Muito obrigado, Leandro Enchon. Muito obrigado, pessoal aí que acompanha nós até hoje. Guerreiro que nos ouve até hoje, né? Exatamente. E ficaríamos ainda muitos e muitos e muitos episódios, né? Com certeza. Vamos lá. Grande abraço, Leandro. Valeu. Falou. Comente aí nos comentários. Olha, olha, de novo eu ia fazer a grande frase. Comente nos comentários. Comente aí na aba de comentários. Grande abraço pra vocês. Nos sigam nas redes sociais e um beijão. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma